O escritório W3C no Brasil. E vou aqui falar um pouco sobre o W3C, como é que o W3C está vendo o futuro da web e apresentar um pouco algumas novidades do HTML5. Antes de eu começar, exatamente, é importante dizer que o escritório brasileiro do W3C é hospedado aqui no Brasil pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, cgi.br, e pelo Núcleo de Informação e Coordenação do .br, o NIC.br. Então, qualquer informação a respeito do escritório W3C ou do Comitê Gestor ou do NIC, por favor, acesse cgi.br, nic.br ou w3c.br. Tem um probleminha de fonte aí, mas, de tamanho de fonte, mas nada que vai prejudicar a apresentação. Muito bom. Nós estamos falando de web. Web tem uma história, uma história que não é longa, uma história até recente. Ela foi criada por Tim Berners-Lee em 89, há 21 anos atrás. Recente, 21 anos. Estamos falando de uma jovem, a web. Tim Berners-Lee criou a web em 89, quando ele era funcionário do CERN, Centro de Pesquisas em Energia Nuclear Europeu. O mesmo lugar que construiu essa maior máquina que a humanidade já, pelo menos que nós temos notícia, que a humanidade já pôde construir, que é esse acelerador de partículas que está subterrâneo lá em alguns países da Europa, circundando lá uma área bem grande subterrânea. Este diagrama faz parte do rascunho que o Tim Berners-Lee escreveu quando propôs a web em 89. Está nesse endereço, não dá para ler aqui, mas no próximo slide dá para ver. A apresentação já está disponível no nosso site, w3c.br. Não precisem anotar. Acessando, vocês acompanham os slides e podem acompanhar os links. Aí, nesse link, tem o primeiro rascunho proposto pelo Tim Berners-Lee em 89, quando o funcionário do CERN. Eu coloquei esse diagrama aqui, que achei curioso, porque, em certa ocasião, eu ouvi uma apresentação do Tim Berners-Lee e ele disse o seguinte, que em um dado momento, quando ele fazia os estudos e o rascunho propondo, para propor a web, ele disse o seguinte, que em um dado momento ele se deu conta de que tudo eram bolas e setas. Como está aqui no diagrama. Bom, eu achei isso uma grande sacada, porque, na verdade, quando ele se deu conta de que tudo eram bolas e setas, ele criou as três tecnologias, eu vou mudar aqui só para aparecer, o que não está aparecendo, as três tecnologias que compõem, que criaram a web, combinadas, combinadas, deu o que a internet, a cara da internet, como nós conhecemos hoje, que é a web. É o RU ou RL, o localizador ou identificador universal de recursos na rede das redes, a web, o RU, cada objeto tem um endereço único e exclusivo, identificado, localizado. O HTTP, que é o protocolo de transferência de hipertexto, e a linguagem do hiperlink, do hipertexto, o HTML. Então, essas três tecnologias combinadas é que criou, foram que criaram a web por Tim Berners-Lin 89. Muito bem. Também é proposto e criado por Tim Berners-Lin, em 94 a 16 anos, o consórcio W3C, criado inicialmente, aqui não vai aparecer, no próximo slide vai aparecer o nome completo, o Laboratório de Ciência da Computação, do MIT. O W3C, portanto, foi criado no Laboratório de Ciência de Computação do MIT, em outubro de 94. Até hoje, o MIT é um dos hosts do consórcio W3C. O consórcio W3C não tem personalidade jurídica, ele é representado juridicamente por três grandes universidades, o MIT, representando o W3C para as Américas, o ERCIN na Europa, na França, e a Universidade de Keio, no Japão. Essas três universidades hospedam o W3C e toda a operação do consórcio W3C se dá nessas três universidades. MIT, ERCIN, na França, e a Universidade de Keio, no Japão. Também foi o Tim Berners-Lin que propôs esse termo web semântica. Também proposto em 94, na primeira conferência WWW, conferência também proposta pelo Tim Berners-Lin. Hoje, esse ano passado, em 2009, foi a 18ª conferência. Esse ano acontecerá a 19ª conferência. Ela acontece anualmente. Então, eu fiz essa ordem aqui, a criação da web com a combinação de três simples e geniais tecnologias, que é o HTML, o HTTP, o RI. O consórcio W3C para reunir as pessoas que se propunham a desenvolver a web e a web semântica são criações do Tim Berners-Lin. Então, nós estamos conversando aqui sobre uma invenção de um cidadão que tem o nome de Tim Berners-Lin. É por conta dele que nós estamos aqui. O consórcio WWW, W3C, é um consórcio internacional que tem, digamos assim, três agrupamentos de atores. Organizações que se filiam, que se associam ao consórcio. Que organizações? grandes corporações do mundo das TICs, Oracle, IBM, Intel, AMD, Microsoft, da comunidade, Fundação Mozilla, são todos associados ao consórcio W3C. As representações também da academia, grandes universidades, o MIT, como eu disse aqui, além dessas organizações que se filiam, uma equipe em tempo integral de profissionais, funcionários do W3C, cientistas, técnicos, interessados nas discussões e no desenvolvimento dos padrões da web. E o público também participa em alguns fóruns, ou seja, workshops, seminários, congressos, ou até mesmo grupos de trabalho que o consórcio abre para participação pública, seja presencial ou através da web de forma remota, de forma virtual. Esses três atores participam para colaborativamente desenvolver padrões universais para a web. Isso porque a missão do W3C, do consórcio W3C, é conduzir a WWW para que atinja todo o seu potencial desenvolvendo protocolos e diretrizes que garantam seu crescimento de longo prazo. O consórcio existe para cumprir fundamentalmente esta missão. E isso se consubstancia na publicação, no debate de toda a comunidade desses atores e na publicação de recomendações do W3C que são conhecidas na comunidade e no mercado como web standards ou patrões web. quais são essas recomendações? O HTML é uma recomendação W3C. HTML 4.01 significa que a recomendação número 4 versão 01 da recomendação número 4 do grupo de trabalho de HTML do W3C. É um padrão o padrão é uma recomendação e a recomendação é todo um processo de discussão interna no consórcio W3C, todo um processo que é estabelecido também entre esses atores, como deve funcionar um grupo de trabalho e como até chegar de um rascunho, de uma proposta de um rascunho até chegar a uma recomendação efetivamente. E essas recomendações são o que compõem o W3C. já mais de 100 recomendações desde a fundação do consórcio foram publicadas. Há quatro metas e o consórcio W3C tem quatro metas. A primeira delas web para todos. Entender a web não apenas como uma tecnologia, como um assunto de tecnologia, mas entendendo a web como um valor social. Estamos falando da web enquanto um instrumento de comunicação humana, um instrumento de comércio, de transações sociais, de compartilhamento de conhecimento. E este valor social da web deve estar, segundo o que nós propomos e propomos inclusive como meta do próprio consórcio para aquelas pessoas e organizações que se afiliam ao consórcio, uma meta que tornar este valor social disponível para todos, independente do hardware, independente do software, independente da infraestrutura de rede, independente do idioma, da cultura, da localização geográfica, da habilidade física, da habilidade mental. Estamos falando de web para todos, quando nós discutimos acessibilidade, e um dos padrões debatidos no consórcio W3C é o da acessibilidade, atualmente WCAG 2.0, na versão 2.0, discutir a acessibilidade não apenas daquelas pessoas que têm uma dificuldade motora, uma dificuldade visual, cegos, surdos, aqueles que têm dificuldade motora. entender a questão da acessibilidade para nós passa pela universalidade da web. A web deve ter um desenho universal para ser acessível por todos e para todos. E porque assim pensamos, também defendemos que a web pode ser acessada e, portanto, ser acessível por qualquer dispositivo. Nós já não acessamos mais a web apenas de computadores, desktops, acessamos de netbooks, de telefones, de PDAs, a TV digital acessa a web, sistemas de interação de voz, aparelhos domésticos. Qualquer pessoa hoje nesta cidade pode, em um grande magazine, adquirir um aparelho doméstico que é um aparelho doméstico como um player de DVD ou um player de Blu-ray e acessar a web a partir desse aparelho. Compra um aparelho de play de DVD e pode, através da web, assistir, por exemplo, um vídeo do YouTube. Isso, os diversos aparelhos que são comercializados hoje nos grandes magazines acessam a web e não são um computador, um desktop, como nós entendemos. Como nós, há alguns anos, acessávamos. aqui está o conceito para nós de web ubíqua. A web ubíqua é entendendo a web portanto como a web em todas as coisas, a web de qualquer lugar, a web em qualquer momento, em tudo e a qualquer momento em qualquer lugar. Para aí, vale aqui dizer, lembrar o seguinte, pensar a web ubíqua é pensar, por exemplo, uma equipe de resgate, de salvamento, de socorro em um lugar remoto levando ajuda a quem precisa, pode, do equipamento que ela está, que a acompanha nesse lugar remoto, acessar a web e obter as informações médicas de socorro necessárias para a equipe que é para as pessoas que ela está socorrendo. Isso é pensar a web ubíqua, não é apenas a web do telefone, a web do computador, mas a web que está em todas as coisas até para esse tipo de ação. Bom, a web também como base de conhecimento e aqui entram os conceitos e os padrões, os protocolos de web semântica. pensar a web não apenas mais como um livro hiperlinkado, um grande livro hiperlinkado, talvez o maior livro hiperlinkado que a humanidade já conseguiu produzir até hoje e continua crescendo, onde pessoas, seres humanos possam pesquisar, navegar, ler e visualizar informações, mas possibilitar que também máquinas, que também computadores possam estabelecer inferências e fazer interpretações a partir das relações de objetos que estão localizados na rede das redes na web. Questão de interoperabilidade de web semântica. Eu vou explicar um pouco melhor nos slides à frente sobre isso. E a web, a quarta e última meta, uma web confiável e segura. Quer dizer, uma web para todos, uma web em qualquer dispositivo, uma web como base de conhecimento e que proporcione transações baseadas em relações de confiança, sejam relações de pessoas, sejam relações das organizações, sejam relações dos serviços disponíveis na web. Há que haver protocolos e padrões que possam estabelecer relações de confiança e confidência na web. Então, se no começo nós tínhamos a web de 21 anos atrás baseada somente nas três tecnologias inventadas e desenvolvidas por Tim Berners-Lee, que é o HTML, o URL e o HTTP. Hoje nós falamos já de uma gama muito grande de protocolos e padrões que são debatidos em organizações internacionais como o W3C, não apenas o W3C, é verdade, mas principalmente no W3C, que vão desde o HTML básico, CSS, as tecnologias básicas para publicação e disponibilização de conteúdo na web até XML, Web Services, os padrões e os protocolos de web semântica, ontologias e de privacidade e segurança como, por exemplo, o XML-Sync. Todos esses web standards, todos esses padrões, esses protocolos, estão disponibilizados publicamente, abertamente no site w3.org. E o futuro da web, segundo o W3C, é navegar da web sintática para a web semântica. Navegar, evoluir das regras e formalidades apenas na publicação de conteúdo para interpretações, inferências e relações. A web ser mais do que a sintaxe e passar a ter valores semânticos. Não apenas um repositório de documentos com o propósito de exibição, mas de automação, integração e reúsa em sistemas diferentes. Não apenas apresentar os dados, mas interpretá-los. Hoje, quando nós navegamos na web, acessamos uma página, um documento disponível na web, o valor semântico ainda se dá, muitas vezes, a partir de uma ação humana, a partir do olho, do olhar humano. É preciso ler aquela informação e eu tenho que acessar aquela página e ler aquela informação e eu vou estabelecer um valor semântico para aquela informação. Ainda é, hoje, uma relação necessariamente humana. É possível, a partir dos protocolos e dados e padrões da web semântica, promover o compartilhamento de interpretações a partir das próprias máquinas, a partir dos próprios computadores. então, em 92, nós tínhamos um combinado de tecnologias da web, o HTTP, HTML, o RI, com estilo CSS e com uma combinação de algum script em JavaScript que possibilitou a evolução da web para o que nós hoje conhecemos como a web 2.0. O mercado começou a chamar isso de web 2.0, das redes sociais, a social web, a possibilidade do próprio usuário prover conteúdo para a web, o que antes os conteúdos eram providos apenas por alguns centros provedores de informação, agora, nós, não estou falando nenhuma novidade aqui para vocês, os próprios usuários podem prover informação nessa grande rede social que se transformou a web. e a evolução para a web semântica como uma web de dados através de protocolos como o RDF mantendo ainda o conceito da URI identificando universalmente cada recurso mas os recursos agora não mais como documentos como objetos como documentos e páginas mas como dados então a lincagem de dados antes nós temos ainda hoje na verdade nós temos mas o conceito antes era servidores provém páginas HTML documentos HTML hiperlinkados na web que poderiam ser vistos folheados navegados através de web browsers de usuários ou mesmo pesquisados em motores de search engines a partir de pesquisas de usuários na web através do protocolo HTTP e as páginas documentos HTML eram hiperlinkados a evolução é transformar as coisas dados em coisas que são hiperlinkadas e os servidores portanto proverão dados que são hiperlinkados e poderão ser navegados através de web browsers já são assim ou pesquisados em search engines ou mixados nos mashups linkando esses dados hoje uma página da web não é mais uma página no mesmo conceito que tínhamos antes uma página da web hoje são dados que são hiperlinkados e que tem origem o search desses dados tem origem em servidores diferentes as relações hoje na web se estabelecem a partir de dados a partir de nós chamamos de coisas aqui de dados dos dados e não mais documentos e páginas então as palavras chaves para entender o futuro da web é open data link de data dados abertos dados linkados ou dados abertos para serem linkados abrir os dados para que linkemos os dados na grande teia da web e aí pensar mobilidade disponibilidade acessibilidade usabilidade a partir dessas palavras chaves open data link de data abra seus dados link seus dados mais uma vez ele Tim Berners-Lee quando falava inclusive de governo eletrônico linkou o governo eletrônico com o conceito de open data então essa frase dele o melhor uso que poderá ser feito com os seus dados certamente será desenvolvido por outros e não por você então pensar o governo eletrônico é pensar os dados de governo abertos abrir os dados de governo para que a própria sociedade possa fazer um e-chap desses dados e desenvolver as aplicações que a sociedade interessa portanto o conceito agora é fundamental para entender o futuro da web é o open data bom e aí agora nessa última parte mostrar um pouquinho algumas coisas do HTML5 o grupo de trabalho HTML5 no W3C não só no W3C mas diversas organizações que estão afluindo agora a partir do W3C para sair uma recomendação se o cronograma correr ok até o final deste ano até o final de 2010 a expectativa é que se propunha o HTML5 já como recomendação e não mais como os rascunhos como estão sendo publicados os diversos browsers do mercado Mozilla Firefox Internet Explorer 8 Opera 10 já implementam diversas funcionalidades novas propostas novas do HTML5 inclusive a ideia nesse momento é que seja amplamente testado usado convida-se a comunidade a desenvolver páginas em HTML5 para inserir no debate e que a proposta do HTML5 avance o desenvolvimento na web de uma forma muito mais fácil a usabilidade também avance bastante e a guerra de browsers também não entre mais na celeuma como tinha antes de implementar algumas funcionalidades em determinados browsers e outros não há um compromisso dos grandes players do mercado de implementação do HTML5 bom quais são algumas novidades que são interessantes novas tags novos elementos já com alguns valores semânticos não se trata de web semântica mas a introdução de valores semânticos em alguns elementos já a localização a tag canvas para trabalhar a imagem vetorizada inclusive com animação a inserção de vídeo inserção de áudio tão simples quanto inserir uma imagem vou mostrar aqui e algumas a possibilidade de desenvolvimento de aplicações web que funcionem offline então novos elementos novas tags essas tags por exemplo surgirão agora com o HTML5 artigo sessão cabeçalho rodapé agrupamento de títulos Hgrup para agrupar títulos H1 H2 para identificar um agrupamento de títulos que é uma coisa muito usual eu vou mostrar aqui box que podem ficar ao lado que não tem relação absolutamente direta com o conteúdo agrupamentos de imagens e legendas numa tag e figura então um exemplo para essas coisas acho que é melhor mostrar esquematicamente que a compreensão vai mais rápida vamos lá como normalmente nós fazemos hoje HTML4 combinado com CSS dives que a eles se vinculam uma identificação ou uma classe um objeto ou uma classe de CSS então aqui no caso div reader para identificar o cabeçalho div nave onde eu vou colocar o menu de navegação do site algo ao lado um rodapé e aqui no centro o artigo principal da página vejam tudo é div div reader div footer div sidebar div content div article div title tudo é um div associando aqui no caso neste exemplo uma classe onde o estilo apenas o estilo estará definido no CSS o CSS define apenas estilo estou falando então portanto aqui regras formalidades em sintaxe bom isso para quem desenvolve aplicações para web não é nenhuma novidade com estas novas tags o que é possível fazer isto então o reader vai ser identificado não mais no estilo mas na própria tag html o nave também é uma tag html artigo agrupamento de títulos identificação de uma sessão identificação de um rodapé então eu coloquei aqui quer dizer eu tinha colocado mas vou ter que abrir de novo aí fecharam aqui espero que esteja funcionando ah bom então por exemplo isto aqui é um exemplo de html5 exatamente no mesmo esquema mostrado aqui este mesmo esquema agora numa página html rodando no browser no caso aqui o firefox 3.6 não 3.5 esse é convido para quem não tem instalado instalarem o firefox 3.5 persigam esses links e observem como vai funcionar vai funcionar perfeitamente no firefox 3.5 esta página em questão acho que funciona em todos os browsers é este os outros exemplos acho que só no firefox bom vamos ver o código fonte disso ela não vai evitar que você confie o php com os drames de novidades ou não vai evitar que você seja obrigado a instalar essas drames de novidades tá se você quiser instalar uma inscrição na inscrição ok então primeira coisa marcação do html5 doc type html apenas isso isso já é simples a ideia é simplificar muita coisa então observem aqui ali header tag header hgroup com dois hs h1 h2 no próprio cabeçalho depois o menu nave com uma lista como nós fazemos o menu mas veja eu tenho uma tag html que identifica que esse será o menu claro eu poderei aqui no nave identificar todos os atributos e propriedades de css de estilo que eu quiser no meu arquivo css posso até mesmo fazer nave ponto azul nave ponto verde as regras de aplicação de estilo continuam as mesmas a novidade aqui é que nós temos novas marcas que podem identificar a estrutura de uma página e vejam isto nos possibilita algum valor semântico um motor de busca saberá que o que está dentro de article é o conteúdo principal desta página e o que está em header é um cabeçalho o que está em footer é um rodapé essa informação portanto já traz em si um valor semântico que antes as tags não traziam um div é um div é um div é um div é um div o que tinha de marcação eram estilos que não davam um valor semântico que uma tag do próprio HTML pode dar então esse foi o exemplo que eu mostrei rodando esse outro exemplo agora que eu usando a tag canvas para imagens aqui combinando com uma biblioteca de javascript também abri aqui o firefox eu vou começar ela aqui novamente veja isso aqui é interessante não é flash é imagem vetorizada usando biblioteca de javascript não você tem interação com o mouse portanto com interação com o usuário só para demonstrar aí para vocês mostrando então o fonte aqui também inclusive rola um exemplo do uso de áudio funcione da tag áudio novamente doc type html html5 portanto essa essa aqui é a biblioteca javascript pode pesquisar facilmente na web achar bastante informação e aqui eu tenho então a inserção de um bloco de código canvas logo abaixo vocês veem também áudio né e aí tem um div com class learning que é onde aponta o aviso ah você não tem suporte tá em alemão né você não tem suporte html5 seu browser não suporta html5 mas aí se insere o áudio se insere o canvas ok como eu disse w3.br w3c.br os slides estão disponíveis lá em palestras apresentações e vocês podem ver o link e ver funcionando olhar o código nesses endereços inclusive tem outros exemplos além desses que eu estou mostrando aqui aqui é para pegar este endereço aqui w3.org tem uma demo de de algumas coisas interessantes que é esta página aqui tem vários exemplos então olhando o código fonte vocês vão poder ver isso aqui só funciona no firefox 3.5 para cima 3.6 por exemplo bom aqui por exemplo svg imagem vetorizada vou então digitei aqui tem um script que faz isso mas ali está funcionando já uma imagem em svg exemplo svg tem vários exemplos interessantes linguagem para matemática esses posicionamentos que giram agora o mais interessante para isso eu abrir essa página para mostrar para vocês é o vídeo então mostrando aqui o código as definições de CSS aqui estão inserir vídeo é quase tão simples quanto inserir uma imagem uma página HTML com HTML5 veja vídeo parâmetros tão simples quanto largura e altura identificação para um objeto de CSS e observem essa segunda e terceira linha aqui que é onde estão o arquivo de vídeo assim como a gente faz com uma imagem src no caso aqui a marcação vai ser source até porque vejam que há dois vídeos dois arquivos de vídeo um que é log teora e o outro que é mp4 então se o usuário se o browser do usuário sistema operacional do usuário não consegue renderizar um log teora ele pode abrir com mp4 ou com o terceiro formato você pode ter aqui na mesma inserção de tag vídeo os diversos codecs e o que eu acho bastante interessante e queria mostrar para vocês funcionando é esta linha aqui text como indicação inclusive de idioma inglês se trata das legendas se tratam das legendas vinculado a um arquivo xml esse arquivo xml é um arquivo texto texto puro então deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui aí está o arquivo xml com as legendas observe que eu tenho aqui algumas marcações que identificam tamanho fonte né tamanho da fonte 24 pontos a origem né dando um eixo de coordenadas de onde começa a legenda em que ponto aqui tem uma 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 marcação de duração usando o arial black a palavra tique depois tique novamente em itálico duração de 3 segundos identificando a região então vamos ver isso funcionando tem um som também mas o som não vai aparecer mas vocês acessem quem tiver aí pode acessar o endereço aqui eu vou apenas ter um script para dar o play ele vai rodar aqui só porque eu falei vou carregar de novo aqui para ver se rola dentro do play agora acho que vai bom o fato é que vai quem puder acessar aí dos computadores vai ver o vídeo de fato rodando aqui não sei o que está acontecendo não sei se é a versão deste firefox talvez as legendas elas têm um efeito meio tridimensional coloridos aumentam de tamanho o posicionamento parece 3D com efeito assim de 3D até para isso com com o intuito de dar uma sensação de qual é o efeito auditivo para quem é surdo então dá um efeito visual na legenda para garantir alguma acessibilidade que é uma informação é um áudio é um áudio tocando então é bem interessante quem puder acessar aí se alguém já acessou depois compartilhem aí com quem não está com o computador aqui no momento bom infelizmente não rodou aqui lá na outra apresentação rodou ok amigos os links estão na apresentação esse WhatWG é onde o debate de HTML5 acontece a fórum canal de IRC lista de discussão convido a todos a entrarem participarem acompanhar os debates e o desenvolvimento da linguagem esta foi a minha apresentação meu nome carlinho secone meu e-mail secone arroba nick o W3C escritório do Brasil fica localizado no mesmo endereço evidente do CGI o Wagner Diniz é o gerente do escritório eu sou assistente nosso site w3c.br com algumas informações muito obrigado estou aí disponível alguma pergunta do escritório